Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Estamos recebendo hoje dois convidados que vão falar sobre um tema sumamente importante e atual. É a questão relativa aos crimes cibernéticos. Hoje, ninguém se mexe no mundo sem a informática. Todos nós estamos digitando alguma coisa a todo momento. E para falar sobre o tema, nós vamos receber aqui o doutor Sobral, presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal, e o doutor Coriolano Camargo, do escritório Ronda Estevam, advogados. Ambos grandes especialistas na área. E eu pediria para que o doutor Coriolano começasse falando um pouquinho sobre a sua vivência e a sua experiência nesse ramo do direito que hoje está tão presente na vida das pessoas. Uma honra estar aqui, doutor Itajiba, doutor Sobral, participando desse programa de suma importância. O direito digital hoje, ele se aproxima dos demais ramos do direito. Direito tributário, nota fiscal eletrônica, SPED fiscal, o Bloco K, que é uma nova forma de monitoramento pelas empresas, que tem sido muito discutida e contestada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Privacidade, intimidade e proteção da criança e do adolescente nas redes sociais. A UAB São Paulo criou uma cartilha sobre o uso seguro da internet para toda a família, visando conscientizar pais, mães, educadores, sobre os riscos da superexposição das crianças nas redes sociais, dando dicas importantes sobre como evitar conteúdos maliciosos, não conversar com estranhos, não divulgar o que existe dentro da sua casa, onde o seu pai mora. Eu me lembro de uma ocasião, em 2007, se não me engano, o doutor Tabajara era o presidente da Academia da Polícia Civil, e ele me convidou para dar uma palestra sobre crimes na internet. E eu, acessando o Facebook, eu verifiquei, o Orkut, também verifiquei que muitos filhos de delegados e policiais divulgavam que o pai saia armado, que o pai, muitas vezes, a profissão do pai, isso acaba colocando em risco, muitas vezes, o policial, policial civil, o policial militar, o delegado de Polícia Federal, o escrivão. Então, doutor Itajiba, dando um panorama geral, o direito digital hoje se comunica com todos os demais ramos do direito, ainda que ele não venha a ser reconhecido por parte da doutrina como um ramo autônomo do direito. Mas, talvez, um ramo complementar. E o direito digital hoje, sem dúvida, ele ruma para um patamar de consagração para ser visto no futuro como um ramo autônomo do direito. É uma luta que está começando agora, e o doutor Sobral tem uma grande experiência no assunto, principalmente no que diz respeito à questão das investigações voltadas para os crimes praticados por meio digital. Todos nós sabemos que a tecnologia aproxima as pessoas, permite a troca de informações, acumula dados que fazem com que, muitas vezes, esses dados sejam captados por indivíduos que procuram criar fraudes ou praticar crimes. Qual é a sua experiência, doutor Sobral, no que diz respeito à preservação desses dados e das investigações que são feitas para apurar esses crimes? Primeiro, agradecer o convite. É uma honra compartilhar dessa bancada com o meu colega, o Itajiba, o ministro advogado e amigo Antônio Coriolano. Nós tivemos a oportunidade, nos últimos sete anos, de participar de N debates em todo o país, sobre o uso ruim, o uso errado da tecnologia. Então, a gente teve contato com o lado negativo do avanço da tecnologia. A tecnologia aproxima pessoas, é fantástico você reencontrar um amigo de infância, você conversar com pessoas queridas em tempo real, aqui, na cidade, na região, no país, no mundo, de uma forma muito rápida e muito barata. É muito bom você poder acessar a sua conta bancária, é muito bom você compartilhar a sua vida, o seu dia a dia com as pessoas que você gosta, é muito bom você consumir informações que antigamente estavam inacessíveis. Isso é bom. Só que há pessoas do mal que aproveitam da tecnologia para praticar crimes, para machucar, para desviar dinheiro, para causar lesões. E, nesses últimos sete anos, nós vimos como há um número crescente de pessoas que usam da tecnologia para o mal e que obrigam o Estado e a sociedade a agir de forma muito eficaz para garantir que a tecnologia continue sendo um ambiente saudável. que nos doía e nos dói ouvir que a segurança deve ser realizada através de restrição de liberdade. Olha, você não pode andar nas suas ruas porque as ruas são inseguras. Você não pode andar com seu carro de vida aberto porque você corre o risco de ser assaltado. Você não pode morar na rua que você morava porque você tem que ir para um condomínio com paredes, com muralhas, para não ser vítima da violência. Isso é você restringir a liberdade das pessoas, isso não é promover segurança. E quando eu ouvia que a forma de você garantir a alguém que não fosse vítima de um crime cibernético e que a pessoa deixasse de agir, não, você não pode abrir um e-mail de pessoas desconhecidas. O criminoso passou a mandar e-mail com o nome de pessoa conhecida. Então, você não pode abrir e-mail de pessoas conhecidas. Bom, se eu não posso abrir e-mail de pessoas desconhecidas nem conhecidas, como é que eu vou abrir aquele e-mail? Ah, você não pode navegar em sites que você não conhece. Mas a maioria das informações são em sites que a gente vai ter o primeiro contato. Ah, mesmo aquele que você conhece pode ser falsificado, pode ser fraudado. Ah, então eu não vou navegar em site nenhum. Ou seja, eu não vou abrir e-mail, não vou navegar em site, não vou compartilhar, ou seja, eu vou usar, eu não vou poder usar a tecnologia porque tem um criminoso que vai me vitimar. Isso não é uma boa política de segurança. A boa política de segurança é onde as pessoas têm liberdade de agir e o Estado e a sociedade garantem a essa pessoa a sua liberdade de agir. Então, nos impõe um desafio de estruturar as nossas delegacias de investigação a crimes cibernéticos, e estruturar um processo que seja rápido, um processo que seja eficaz e que puna de forma exemplar os criminosos. E hoje nós temos também uma nova realidade. A tecnologia, ela digitaliza, ela virtualiza as informações e que nos impõe uma obrigação de garantir a confiança daquelas informações. A confiança de que a informação que foi gerada, ela está íntegra, não foi alterada e ela foi produzida por aquela pessoa que inicialmente se supõe que foi produzida, com situação de não repúdio. Hoje nós estamos partindo, inclusive, para o registro eletrônico das pessoas. As pessoas vão nascer, vão viver e vão morrer de forma eletrônica. Como nós vamos garantir que esses dados são confiáveis? Como nós vamos garantir que os processos são confiáveis? Como nós vamos garantir que as informações que nós estamos produzindo não foram adulteradas e não foram feitas por outras pessoas se passando por um emissor? Então, nós temos também que garantir a confiança das informações produzidas. Doutor Coriolano, o que o senhor tem a me dizer a respeito da nossa lei de informática? Ela é uma lei recente, começa a ser aplicada no Brasil e ela é o marco civil da internet, assim é conhecida. E como é que está sendo a aplicação dessa legislação e o que o senhor acha que poderia ser alterado para melhorar a lei de informática no país? O marco civil da internet, doutor Itajiba, doutor Sobral, trouxe alguns avanços fantásticos em relação à proteção da imagem das pessoas que passam a ser expostas e muitas vezes necessitam de uma remoção rápida de um conteúdo. O que eu posso citar como exemplo é uma pessoa, um pai, que muitas vezes tira uma foto com sua filha na piscina, uma foto pessoal. Muitas vezes uma pessoa, de forma maldosa, tira aquela foto do pai com a filha de um contexto e coloca num outro contexto. Esse pai, essa família, é possibilitada agora uma remoção administrativa do conteúdo sem se judicializar totalmente a questão. A jurisprudência ainda está se formando a respeito dessa questão, mas o fato é que o marco civil tem uma disposição expressa que determina que aquelas fotos íntimas, aquelas fotos de conteúdo malicioso, elas podem ser removidas de forma administrativa, inclusive aquele conteúdo que se quer supor como malicioso e não é malicioso, como o caso do pai que tira uma foto ao lado da sua filha e tem essa foto colocada dentro de um outro contexto. Por um outro lado, doutor Itajiba, a Polícia Federal, a FEComércio e outras entidades já se manifestaram no sentido de que o marco civil, ele traz um certo retrocesso em relação às investigações, uma vez que traz um prazo muito curto para a guarda de logs, de IPs, de informações. As regras não são claras em relação à disponibilização de informações que são necessárias para a investigação do inquérito policial. Muitas vezes o delegado tem dificuldade de obter administrativamente dados cadastrais que, a meu ver, devem ser disponibilizados à luz do marco civil, à luz da Constituição Federal, sem nenhuma outra necessidade de se recorrer ao Poder Judicial. Então, nós temos aí um lado positivo do marco civil da internet e, ao meu ver, um lado negativo. Cabe ilustrar também que o direito digital se mistura um pouco com a história da própria Polícia Federal, uma vez que foi o primeiro órgão brasileiro a criar o Manual de Procedimentos Técnicos para colheita, análise, preservação e disponibilização da prova eletrônica, preservando o princípio do contraditório e da ampla defesa, trazendo uma maior transparência às investigações no âmbito digital. Coisa que o Ministério Público não tem esse mesmo Manual de Procedimentos Técnicos para essa finalidade e o próprio Poder Judiciário. Ou seja, é fundamental a ação das polícias em todo o Brasil armazenando, coletando e disponibilizando provas digitais para que possam, posteriormente, fundamentar denúncias e, futuramente, ações criminais contra os identificados. Doutor Sobral, eu vou te trazer dois casos práticos que aconteceram comigo na semana passada. Dois amigos meus, diferentes, me telefonaram sobre duas intimações que teriam recebido através de e-mail, um, inclusive, com o logo do Departamento de Polícia Federal e um outro, por parte da Polícia Civil, mas com um erro crasso. A Polícia Civil, em função de inquérito, através de denúncia formulada pelo Ministério Público Federal, que gera uma incongruência. Então, várias pessoas vêm recebendo esse tipo de intimação e, na verdade, quando abre aquilo, nós todos sabemos que pode existir, na verdade, um vírus, porque não é prática das polícias de fazer intimação por meio eletrônico. Gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre isso. Isso acontece porque é uma tentativa do criminoso driblar o sistema de proteção de um dispositivo, de um computador. Os nossos antivírus, eles proíbem a instalação automática de algum programa, um código espião, um vírus, como é popularmente conhecido. E para que seja instalado esse vírus, o criminoso precisa que você autorize a instalação desse programa. E ele mascara essa autorização dentro de uma mensagem eletrônica, onde nessa mensagem constará um clique aqui. Clique aqui para ver a foto, clique aqui para ver o documento, clique aqui para ver a intimação da Polícia Federal, do Ministério Federal, um cartão de Natal, um acidente aéreo, fotos de aniversários, ou seja, alguma forma que leve a pessoa, o usuário do computador, a clicar. Quando clicar, na verdade, ali dentro ele está falando para o antivírus, olha, eu confio nessa informação, eu quero receber esse dado. Na hora que recebe o dado, achando que é a intimação da polícia, achando que é a foto do aniversário, achando que é o cartão de Natal, na verdade é um código espião que vai ser instalado no computador do usuário, e quando essa pessoa for ou acessar o seu internet banking, ou conversar através de um comunicador instantâneo, como um WhatsApp, como um Telegram, como um Facebook, ou pior, o vírus pode assumir o controle da máquina dessa pessoa, utilizar essa máquina para fazer ataques, ou, inclusive, abrir o microfone e abrir a câmera para filmar e ouvir aquele usuário daquele computador. Então, é muito comum isso acontecer. E a pergunta que fica, para quem está nos ouvindo, é de que forma deve esse indivíduo proceder quando receber isso? Deve registrar uma ocorrência? Deve ir à Polícia Civil? Deve ir à Polícia Federal? Ou isso é algo que as polícias não estão dando importância? Não é possível se investigar cada mensagem enviada, mas, na mensagem enviada, é possível reunir elementos que podem nos permitir chegar à autoria da quadrilha, que não é uma pessoa, é uma quadrilha que está mandando esses e-mails. Mas, para a gente conseguir extrair essas informações, nós não temos como levantar esses dados do material impresso. Então, se eu imprimir essa mensagem e levar uma delegacia, não há nada para se fazer. Então, na verdade, eu teria que copiar a mensagem, de um e-mail com o cabeçalho do e-mail e encaminhar com a delegacia eletrônica para que, a partir daí, através da análise, não só de uma, mas de centenas, de milhares de mensagens, se reunir informações para se chegar à quadrilha. Então, o ideal é que se denuncie como spam aquela mensagem e informe uma delegacia eletrônica e mande a mensagem com o cabeçalho para que a gente possa analisar, não uma, mas um conjunto de mensagens. Isso é muito importante para o nosso ouvinte. E, doutor Coriolano, além disso, nós também percebemos que muitos prejuízos são causados ao comércio. De que forma? Recentemente, também, pessoas que eu conheço receberam boletos de pagamento de instituições bancárias que, na verdade, não eram das instituições. Tudo parecia ser, mas, na verdade, isso é remetido a uma outra conta que não tem nada a ver com aquela conta que você deveria pagar. O senhor pode me falar um pouquinho a respeito dessas questões? A FEBRABAN e a FECOMERCIO formaram um grupo de estudos para avaliar o impacto dessas quadrilhas chamadas quadrilhas do boleto atuando em todo o Brasil. e perceberam que, na verdade, o assunto é mais extenso do que se imaginava. Se falsificam carteiras profissionais, carteiras de trabalho, carteiras da OAB, carteiras do Conselho Regional de Contabilidade. Recentemente, nós tivemos uma experiência, o nosso presidente da OAB recebeu algumas centenas de denúncias de advogados de todo o Brasil informando que estavam sendo vendidas carteiras de profissionais e advogados da OAB São Paulo. Fomos verificar, na verdade, se tratava de uma quadrilha que estava vendendo carteiras no Brasil todo. Prontamente entramos em contato com o doutor Carlos Eduardo Miguel Sobral, que deu o encaminhamento necessário. Fato é que esses sites sumiram misteriosamente do ar após a notificação que foi feita via o presidente Marcos Vinícius Furtado à superintendência da Polícia Federal em Brasília. O crime cibernético, hoje, segundo estudos, ele é mais lucrativo do que o narcotráfico, ele é mais lucrativo do que o roubo de cargas, porque, através de um único clique, você pode destruir uma infinidade de processos judiciais. Com um único clique, você pode coletar uma centena de informações. Não só aquela informação daquele banco de dados que você precisava, mas diversas outras informações que também são sigilosas. Os dados pessoais das pessoas físicas e jurídicas passaram a ser um importante ativo do cybercriminoso, porque ele pode criar perfis, ele pode criar identidades, pode fraudar bancos, criar contas correntes. É uma guerra infinita. Quando a polícia descobre uma determinada quadrilha, essa quadrilha é dissolvida, mas uma outra célula criminosa passa a tomar o seu lugar. Eu me lembro muito bem da Operação Pegasus da Polícia Federal, que foi estartada em 2005, que, segundo o ministro Gilmar Mendes, foi uma das maiores operações da Polícia Federal. O ministro Gilmar Mendes negou o pedido de abre-as-corpos para aquelas pessoas que foram presas na Operação Pegasus e começa o seu voto dizendo existe o crime cibernético organizado no Brasil. E foi a primeira vez na história que o ministro do Supremo Tribunal Federal declarou, numa operação da Polícia Federal, que existe, na verdade, que as quadrilhas tradicionais estão migrando as suas atividades para o mundo cibernético, largando a pistola e utilizando o mouse. Doutor Sobral, aproveitando que nós estamos falando aqui de apuração de crimes praticados pelo criminoso, mas há também uma questão de segurança nacional, porque existem os arquivos de segredos de Estado dos países que outros países almejam infiltrar. Então existe no mundo a chamada guerra cibernética. Toda hora a China é denunciada como tentando hackear um determinado país ou um outro país tentando hackear a China e assim, consequentemente. Quer dizer, os países também precisam ter essas preocupações e precisam criar mecanismos de defesa. Como é que é isso? Bom, nós temos duas vertentes. Uma é a questão da guerra cibernética, que é a da proteção militar da nação. Guerras acontecem há muitos anos e seria inocência imaginar que não vai se acontecer mais uma outra guerra no futuro. Então as nações se protegem e elas conhecem uma nas outras para exatamente ter capacidade de defesa e eventualmente de contra-atacar. E também tem uma outra vertente que é a espionagem, que é a área de inteligência e a espionagem industrial e a espionagem comercial, onde as nações espionam as outras por uma série de motivos. Isso acontece também e seria também muito inocência imaginar que não fosse acontecer no futuro. Então uma forma de você prevenir uma espionagem é dominando a sua própria tecnologia. Só que hoje o Brasil não é líder na produção de tecnologia. Hoje o nosso país é líder no consumo de tecnologia. Nós usamos muito tecnologias, mas entretanto a nossa tecnologia, nossos hardware, softwares não são produzidos necessariamente no Brasil. Eles têm uma produção ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China e que isso é um fator de vulnerabilidade para a proteção das nossas informações. e aquelas informações prestadas pelo Snowden de que a Agência Nacional de Segurança norte-americana tinha a capacidade de acessar as nossas informações. É uma realidade, tanto que foi por ele demonstrado exatamente por conta disso, que as nossas tecnologias hoje são de domínio estrangeiro, o que nos causa uma vulnerabilidade e uma necessidade de nos proteger. Como proteger? Nós vamos deixar de consumir tecnologia estrangeira? O país retrocederia algumas décadas na sua capacidade de desenvolvimento. Nós temos que ter a capacidade de desenvolver a nossa tecnologia, investir em empresas nacionais de tecnologia, investir em mecanismos de segurança para evitar que as nossas informações sejam repassadas, evitar que a gente seja um alvo fácil nesse contexto internacional de ambiente de tecnologia. Nós estamos caminhando? Estamos. Hoje nós temos o Centro de Defesa Cibernética do Exército, nós temos o Centro de Segurança Cibernética da Polícia Federal, temos vários centros de certificação de hardware, software, sendo desenvolvidos no país, mas nós sabemos que o desenvolvimento de tecnologia nacional não é algo que vai acontecer de um dia para o outro, é algo que vai acontecer em décadas, duas, três décadas e nesse período infelizmente nós ainda continuaremos vulneráveis porque nós usamos tecnologia estrangeira. Hoje, qual a tecnologia de comunicação que nós usamos no nosso dia a dia? O WhatsApp? O WhatsApp tem sua sede nos Estados Unidos. Uma outra tecnologia é o Telegram que tem a sua sede na Rússia. A outra tecnologia é o Facebook que tem sua sede nos Estados Unidos. A nossa hardware de modem é da Huawei que é chinesa. Ou seja, então na verdade nós estamos dependentes de tecnologia estrangeira e tentamos evitar ou resistir um pouco mais no marco civil quando obrigamos pela legislação que as empresas internacionais que mantêm os seus parques tecnológicos fora do país sejam obrigadas a cumprir a legislação do Brasil quando se tratar de informação brasileira. Infelizmente isso não vem acontecendo porque nós temos casos recentes de empresas internacionais que se negam a cumprir a lei brasileira, se negam a cumprir a jurisdição brasileira, se negam a cumprir a própria soberania brasileira sobre o argumento de que o seu parque tecnológico está instalado fora do país, mas aqui ela comercializa seus serviços, aqui ela presta seus serviços, aqui ela tem acesso à informação de brasileiros e na hora de cumprir a lei brasileira, na hora de cumprir a soberania do país, ela informa que não pode porque o parque está fora do país, isso aí realmente é uma ofensa à soberania nacional. Doutor Coriolano, aproveitando a fala do nosso presidente Sobral, essa questão da tecnologia e essa questão das vias de comunicação fez com que recentemente uma juíza de São Paulo paralisasse por 24 horas o serviço de WhatsApp, o que criou uma comoção no país, protestos internacionais e eu gostaria de entender o porquê que isso aconteceu e de que forma o Brasil pode atuar para fazer com que a lei brasileira seja cumprida. Existem algumas teorias acerca do fato ocorrido, algumas quadrilhas, alguns grupos criminosos estariam se utilizando do WhatsApp para atos preparatórios criminosos, então seria necessário cessar o efeito da comunicação. Como o WhatsApp não se tem notícia de mecanismos que você possa acessar regionalmente esse serviço, a juíza achou por bem decretar a paralisação total do serviço. Caso semelhante ocorreu no passado com uma atriz que teve um vídeo exposto no YouTube e o juiz na ocasião determinou todos os vídeos do YouTube, ou seja, todo o portal como um todo saísse fora do ar. Com o passar do tempo, a jurisprudência foi crescendo, foi se aperfeiçoando e se entendeu que apenas o link ou apenas a notícia deveria sair fora do ar. Bem, em relação ao WhatsApp, como disse o doutor Sobral, o marco civil da internet criou uma ficção jurídica. Se os dados são dados de brasileiros e estão sendo trafegados no Brasil, a empresa estrangeira deve cumprir a legislação do Brasil. Não deve seguir uma ordem judicial para que a empresa cumpra fora do Brasil. No caso do não cumprimento, o que os juízes estão fazendo? Eles estão determinando uma multa diária pesada pela não disponibilização da informação ou não cumprimento da ordem judicial. A partir do momento que essas empresas passam a sentir que vão ter um prejuízo econômico grande, elas disponibilizam a informação ou cumprem a ordem judicial, retiram o conteúdo do ar. Hoje está em discussão em todo o mundo um direito constitucional de quinta geração, de sexta geração, que é o direito ao esquecimento e o direito de não ser esquecido também. Muitas vezes uma autoridade foi suprimido o seu nome propositalmente no corpo de uma reportagem. Existem decisões judiciais que mandam colocar aquela pessoa no patamar de destaque que ela merece. Ou seja, a pessoa não pode ser esquecida dentro daquele contexto. Diversos profissionais foram responsáveis pela criação de uma fórmula que gerou o prêmio Nobel. Nós não podemos imputar apenas a um profissional a criação de uma determinada fórmula que venha combater o câncer. Seria um exemplo recente acerca do direito de você não ser esquecido. O direito ao esquecimento surgiu na Europa no primeiro momento. Nós temos dois julgados no Brasil, um no caso da Aida Cury e outro caso envolvendo o massacre da Candelária também onde o STJ determinou que os veículos de comunicação não divulgassem mais notícias acerca desses fatos cada qual dentro de um contexto. No caso da Aida Cury não foi reconhecido o dano moral à família. No caso do massacre da Candelária foi reconhecido o direito ao dano moral. Essas questões jurídicas de nova geração que tentam fazer com que as coisas caiam no esquecimento me parecem um pouco forçadas. Porque os fatos são os fatos o que precisa ser feito é a correção dos fatos se os fatos estiverem colocados de forma equivocada. Eu vou fazer um paralelo que talvez não tenha a ver com a questão da informática mas eu acho que é importante para a discussão. Por exemplo a identificação da tiloscópica. A identificação da tiloscópica foi assegurada ao cidadão civilmente identificada a não se submeter à identificação da tiloscópica quando indiciado em um inquérito policial. Isso é uma preservação do direito do cidadão. E eu penso justamente ao contrário. Isso é uma violação do direito de individualização de quem praticou o crime. Porque já vimos muitas vezes determinados indivíduos cumprindo pena porque foram pegos com uma determinada carteira de identidade que não pertencia a ele criminoso e quem ficou com o nome sujo foi um terceiro mas como você não individualizou você não sabe se ele é aquele indivíduo. E eu acho que isso também de alguma forma ocorre na questão do tráfego na internet. Se você pode identificar quem é a pessoa quem é esse usuário a polícia tem forma de chegar a quem está praticando o crime? A gente sempre pede muita cautela numa investigação porque se a pessoa ela se preparou para praticar o crime evidentemente que ela não vai usar as suas informações reais ela vai usar a informação de terceiro então antes de a gente chegar a uma conclusão precipitada de que o crime foi praticado através de um determinado perfil do facebook ou através de uma determinada usuário de uma rede de comunicação porque aparece o nome dele ou a foto dele nós temos que ter a consciência de que isso aí pode ser montado pode ser o criminoso se aproveitando dessas informações para imputar a terceira ou a responsabilidade se ele for um criminoso mais que se organizou para a prática do crime a tendência é que ele tenha feito isso então o investigador ele tem que se cercar de uma série de outras informações que nos permitam concluir quem é o real autor de um comportamento ilícito e nós sabemos que a informação eletrônica ela é o ponto de partida jamais o ponto de chegada da investigação então nós temos um perfil suspeito nós temos uma informação suspeita e aí nós temos todo um processo investigativo para tentar localizar o local de onde foi feita a comunicação aprender o dispositivo utilizado na comunicação através de técnicas de investigação descobrir quem estava usando o dispositivo no momento da conduta ilícita e a partir daí então você reúne um conjunto de informações indícios e provas para se comprovar que determinada pessoa foi a responsável pelo comportamento ilícito então na verdade aquela informação que a gente vê na internet ela tem que ser sopesada ela tem que ser corroborada por uma série de outras informações que somente uma boa investigação vai permitir e aqui faço um apelo a sociedade que cobre que cobre das polícias judiciárias civil e federal que cobre dos governadores que cobre dos seus representantes que estruturem as delegacias é a nossa realidade hoje tanto na polícia federal como na polícia civil na área de investigação de crimes cibernéticos ela é infinitamente menor do que aquela mínima necessária para se dar um bom atendimento à população então convido a população que visite a delegacia de combate a crimes cibernéticos da polícia civil que visite as delegacias de combate a crimes cibernéticos da polícia federal porque se não houver delegacia de combate a crimes cibernéticos não haverá investigação contra crimes cibernéticos sem investigação não haverá processo sem processo não haverá julgamento e sem julgamento não haverá quadrilha presa as quadrilhas continuarão vitimando pessoas estado e sociedade ao longo do tempo porque nós não temos hoje estrutura para investigar e punir os responsáveis hoje lamentavelmente a nossa realidade é que nós não temos então a sociedade peça a sociedade que visite e que cobre das polícias e que cobre dos estados dos governantes representantes que estruturem que invistam na polícia de investigação porque sem investigação você não começa um processo sem processo as pessoas não vão pagar pelos seus erros aproveitando a oportunidade da presença de um grande especialista aqui doutor Cleiton Bezerra presidente do sindicato dos delegados de polícia federal no Rio de Janeiro gostaria que ele alertasse um pouco ao nosso ouvinte sobre a questão da pornografia na rede e de que forma o indivíduo tem que se preocupar com essa questão porque amanhã ele pode por receber uma determinada mensagem contendo pornografia infantil ser implicado num crime grave mundialmente fala um pouquinho pra gente sobre a pornografia na rede a pornografia na rede vem crescendo bastante só pra ter alguns dados nós recebemos do NICMEC que é uma ONG americana no ano de 2013 cerca de 14 mil relatórios contendo indícios de pornografia infantil só pra explicar as empresas americanas são obrigadas por lei pela lei americana a caso identifique qualquer tipo de possível pornografia infantil na sua rede transitando na sua rede ela é obrigada a informar isso daí para esse órgão que é o NICMEC é uma lei é uma lei americana e o o NICMEC ele repassa isso daí para os 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 países do qual são originários isso mas me diz uma coisa o Brasil tem uma lei semelhante a essa? não nós não temos uma lei semelhante a isso seria importante ter? seria importante nós recebemos 13 mil a 14 mil indícios de crime no ano de 2013 no ano de 2014 foram 45 mil no ano de 2015 foram mais de 90 mil então a pornografia na internet ela aumenta infantil ela aumenta exponencialmente na medida que a tecnologia aumenta exponencialmente então hoje meu filho de 7 anos ele quer de presente um smartphone ele quer um iPad ele já sabe lidar com isso coisa que a gente não imaginava eu fui ter meu primeiro computador 23 anos de idade né e hoje qualquer criança lida com a rede muito fácil e nós temos um nós somos inexperientes em lidar com a rede nós somos analfabetos nós somos analfabetos nossos filhos já são alfabetizados nessa nova linguagem porque a gente coloca tudo coloca toda a nossa intimidade na rede então colocamos fotos dos nossos filhos e que podem ser utilizados de maneira maliciosa por por indivíduos que não estejam que queiram fazer esse tipo de crime que é o crime do abuso sexual de criança e adolescente se você tiver no seu computador uma fotografia indicativa de pornografia infantil o que que acontece com essa pessoa hoje hoje esse essa conduta é tipificada como crime não era e aí o doutor Sobral é é é participou desse processo que foi na na CPI da pedofilia no Senado né onde é até aquele momento você não tinha a criminalização da posse né é de material é contendo pornografia infantil no seu computador ou qualquer outra outra outro dispositivo de armazenamento imagina doutor Sobral alguém algum conhecido recebe uma uma foto de uma criança praticando um ato sexual mantém aquilo no seu computador ou querendo fazer uma brincadeira de mau gosto com algum outro conhecido manda aquela imagem o que que acontece com essa pessoa se foi identificada o ato ilícito né crime é o possuir né o possuir é manter algo ao longo do tempo com ânimo de de pertencimento é evidentemente se a pessoa receber um conteúdo ilegal e ao perceber a natureza desse conteúdo apagar ela não possuiu o receber não é criminalizado se ela recebeu e não percebeu de que se tratava um conteúdo ilegal evidentemente que não estaria configurado o dolo ou seja a intenção de possuir o material isso vai ser avaliado na investigação que nós vamos conseguir comprovar esse material que está armazenado em uma pasta uma pasta temporária onde se o computador guarda arquivos transitórios e nunca foi acessado ou não ela está numa pasta catalogada meninas de 14 anos meninas de 12 anos a gente vai comprovar que essa pessoa que esse material foi acessado uma, duas, dez quinze vezes ou seja a investigação vai permitir a gente ter a certeza se aquele conteúdo está sendo possuído com uma vontade de pertencimento da pessoa ter aquele conteúdo se foi recebido de uma forma involuntária e está lá que a pessoa nunca acessou inclusive então na investigação a gente vai conseguir fazer essa diferenciação inclusive a lei também prevê que se for em pequena quantidade a pena é menor se for em grande quantidade a pena é maior mas é muito comum que quando a pessoa ela tem essa natureza ou é pedófilo doente ou tem ou de alguma forma ela armazena material pornográfico infantil até para troca e comercialização nunca tem em pequenas quantidades são em grandes quantidades são vídeos e vídeos mais pesados possíveis a gente até tem dificuldade de apresentar isso ao público porque é uma tristeza muito grande são criancinhas às vezes de colo de meses um ano sendo violentadas das mais variadas formas e com os mais variados objetos normalmente no vídeo mostra a criancinha sendo dopada e abusada já inconsciente ou seja uma tristeza uma falha da natureza humana muito grande a gente não tem nem condições de apresentar isso ao público é muito pesado então quando nós fazemos as nossas investigações normalmente se encontra uma grande quantidade de material que nos permite concluir que aquela pessoa possuía e teve vontade de possuir evidentemente que se ela tiver alguma pessoa recebeu e a armazenou de forma involuntária vai ser submetido a uma investigação precisa ser submetido a uma investigação a investigação vai ser séria vai ser profunda e vai se concluir pela culpa ou pela inocência de acordo com os elementos que foram coletados no inquérito policial Bom, hoje vocês tiveram uma aula de como a tecnologia pode estar a favor ou pode estar contra você eu quero agradecer muito a presença do presidente da associação dos delegados de polícia federal delegado de polícia federal Sobral do delegado de polícia federal Clayton que preside o sindicato dos delegados de polícia federal no estado do Rio de Janeiro e do doutor Coriolano Camargo que nos deram hoje uma aula sobre crime na rede crime na informática um abraço a todos Polícia Cidadã aqui a sociedade tem mais voz do vamos do vamos Tchau.